A corrupção em Portugal é que está à lista de todos. É permanente, são muitos casos e são muito caros. Este é que é o grande problema. Porque se fosse... Se as PPPs rodoviárias fossem uma... Enfim, era uma curiosidade má, mas era uma curiosidade. Estamos a falar de 32 deste género. 32 situações deste género. E depois mais submarinos, e depois mais o BPP, depois mais o BPE. Chegámos à situação em que estamos. Chegámos à situação em que estamos. Isto a nível da administração central. A nível da administração local, há um tipo de corrupção que tem efeitos económicos graves, já não a nível do Orçamento de Estado, mas na Bolsa de Estado de Nós, e que se resume neste tipo de casos. A história é sempre a mesma. Repetiu-se durante décadas, milhares de vezes, que é promotores imobiliários que dominam hoje o sistema político português, compram terrenos baratos, vão às câmeras, valorizam-nos, e depois, logo se vê o que acontece, que o ganho está feito no momento em que conseguem um álvaro à rotina, uma licença de construção, que permite, como todos sabem, transformar um terreno, que é este caso ali, esta manchete do Correio da Manhã, que diz que a Autarca ganha 16 milhões em minutos, posso-lhes contar isto muito rapidamente, num minuto. Aliás, conta-se mais depressa do que os minutos em que eles ganharem 16 milhões. Um cavalheiro, por motor imobiliário e seus associados, compraram em Valongo um conjunto de terrenos de 4 milhões de euros, às 4 da tarde, e às 4 e meia venderam-nos por 20 milhões de euros. E o mais dramático que diz isto tudo é que o preço estava certo. Às 4 o terreno só valia 4 milhões, e às 4 e meia já valia, de facto, 20 milhões. Bom, o que é que apareceu nessa meia hora milagrosa? Um papelinho que dizia que numa zona onde não se podia construir porque era reserva agrícola, reserva ecológica, zonas inclusivamente que se chamam non-edificante, portanto onde não se pode construir nada, porque tem veios de água no subsolo, de repente, nessa meia hora, a zona agrícola deixou de ser agrícola, a ecologia acabou, os veios de água provavelmente secaram naquela meia hora, e passou-se a poder construir 20 milhões de euros. E o problema é que, atenção, isto não é um caso. Isto é um modelo, é um paradigma. Durante 20 anos, andam-se a fazer isto em Portugal, que é promotores imobiliários com capacidade de cidadão política. Ou porque, onde é que eles adquirem a capacidade de cidadão política? Ou porque financiam... Ou porque escolhem os candidatos, isso também acontece, ou porque mesmo que não os escolham, lhes financiam as campanhas, ou porque os sororam, ou porque lhes conhecem, ou porque lhes conhecem, descobrem-lhes que são um ou outro rabo de palha, e os chantageiam, mas conseguem sempre influenciar o Presidente da Câmara, ou a Autarca, responsável pelo 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 do urbanismo. Portanto, conseguem esta coisa milagrosa que se fez durante anos, que é comprar um terreno agrícola, transformá-lo através de uma operação na Câmara, em um avalado de ativamento ou uma licença de construção, num terreno que passa a ser urbanizado. E reparem que esta operação que eu estou aqui a falar, não é uma coisa complicada, é apenas um papel. O terreno é o mesmo, mas passa a estar cadastrado, e ter... haver origem nesse papel, que pode ser um avalado ultimamente, imagina que passa a poder-se construir. Quer dizer que um terreno valorizou 700%, 800%, 900%. Isto cria uma rede, em todo o país, verdadeiramente mafiosa, de especulação popular. Reparem, só vejo negócios em Portugal, que geram este tipo de margens. E convém nunca esquecer isto, eu já disse histórias vezes, mas é importante que todos tenhamos no som deste. Só vejo negócios que geram margens, 700, 800 mil por cento. Que é o tráfico de droga, e não é o tráfico de rua, é o tráfico de droga no grossista, portanto, nos grandes traficantes, e o urbanismo. É o tráfico de droga e o tráfico de solos, se quiser. Com o agravante no urbanismo, que no momento em que alguém trafica solos, e consegue transformar um terreno agrícola, num terreno urbanizado, a onde vai fazer um prédio, 10 andares, além de ter o papelinho da Câmara, que lhe garante o ganho económico, tem naquele papelinho também, uma amnistia para o crime que acabou de cometer. Ou seja, verdadeiramente, é melhor ser promotor imobiliário que traficante de droga. Porque ganha-se o mesmo e está-se a fazer o dinheiro. Portanto, o negócio mais perverso hoje em Portugal é, efetivamente, a promoção imobiliária feita nestes termos. Estou a falar, obviamente, de prédios, não estou a falar quem constrói uma vivenda, não é isso que estamos aqui a falar. Também que isso fique claro. Mas quem consegue comprar terrenos onde não se pode construir nada, ou de baixa capacidade construtiva, ir lá fazer um prédio de 20 andares, gerou margens que só consegue o tráfico de droga. Bom, e estas margens, assim geradas, depois dão como consequência três efeitos que assistimos também nos últimos 25 anos. Ou fazem casas, e as casas ficam muito mais caras do que podiam. Porque quem comprou um T2 ou um T3, por exemplo, aqui em Lisboa, há 15 anos, sabe que o seu património precioso é 35% a 40%. Aliás, está estudado, mas mesmo que não tivesse estudado, basta lembrarmos que hoje um T2 em Lisboa, no Porto, tem três valores. O valor real, o valor fiscal, que é aquele que conta para o pagamento do IMI, e o valor bancário, que é aquele que tem a ver com a hipoteca que está na banca. Obviamente que havendo três valores para um banho, no momento em que houver a convergência, vai-se dar a depreciação do trabalho, obviamente do proprietário, porque não vai ser nem o banco, nem a cama a perder dinheiro. Mas de qualquer maneira está estudado. Hoje, o património imobiliário adquirido há 15 anos depreciou-se, em habitação coletiva, a chamada propriedade horizontal, depreciou-se, em média, 35% a 40%. Onde é que esse dinheiro foi parado? Obviamente, aos promotores imobiliários, que, portanto, já o encaixaram. Depois há uma segunda modalidade, que aconteceu, infelizmente, também muito em Portugal, em que nem sequer é possível construir. O promotor imobiliário adquire o terreno de agrícola, transforma o terreno urbanizável, para quê? Para depois subir vender ao Estado, porque vai passar a linha em qualquer equipamento público. Vejam bem o absurdo que isto é. Isto aconteceu durante 25 anos em Portugal. Agora não acontece que não haja grandes obras públicas, mas durante 25 anos, promotores imobiliários compravam terrenos, transformaram-nos em urbanizáveis, para que depois, o Estado, porque ia passar lá o Mascut, a linha de atravessamento TGV, aqui na margem sul, ou seja, o que for, ia pagar muito mais caro. Vejam o absurdo que é. Uma entidade pública, que é uma Câmara, ia valorizar um terreno privado, para depois o privado ia vender à Administração Central, pela via da expropriação. Só para a linha de atravessamento TGV, aqui baixo, nestes Conselhos do Sul, gastaram-se quase mil milhões de euros, para comprar a linha de atravessamento TGV, sabendo nós, e sabendo eles, que nunca mais vai haver TGV, e que os terrenos estão tal como sempre estiveram. Estão lá as coudes que sempre estiveram, só que, entretanto, o Estado gastou mil milhões só neste visão de TGV. Na seculta, há rácios internacionais, normalmente o valor dos terrenos deve representar 15, 20, 20 e poucos por cento do valor da autostrada. Há algumas secultas, em que os terrenos representam 50% do custo da autostrada. Porquê? Porque foram terrenos que eram agrícolas, mas foram valorizados artificialmente, para depois serem vendidos ao Estado. Bom, depois ainda há uma terceira modalidade, que essa ultrapassa todo o entendimento, mas em Portugal foi comum, em que promotores imobiliados compram terrenos agrícolas, transformam-nos em urbanizados, arranjam um belo projeto, vão à banca apresentar o projeto e pedir um financiamento. E trazem um financiamento de projeto que nunca é 100%. É 40, 50, 60, é o que for, mas para eles também está tudo bem, como não iam fazer nada, é tudo dinheiro para ter ao ouro. Então o que é que fazem a seguir? Nada. E o que é que deixam como garantia do banco? O terreno agrícola inicial que tinham adquirido. Há um caso que é muito conhecido, já todos ouviram falar, foi o caso em que Duarte Lima, Exaltivo, Moraes e Mogueiras se lembraram de fazer o seguinte negócio, que é, Duarte Lima consegue um terreno por 3 milhões de euros, arranjam ali um projeto que nunca se chegou a fazer e foram conseguir ao BPE um financiamento de 50 milhões, deixando como garantia por esses 50 milhões um terreno que valia 3 milhões. Este caso foi muito mediatizado. Mas atenção, este caso não é uma exceção. Este caso era a regra. Este caso era a regra. Durante anos, mais uma vez, promotores, e portanto, isto é uma trilha de mafiosa constituída por quem? Promotor imobiliário, autarque, frente de campo, e administrador de banco, em que o promotor, feito com o altar, valoriza o terreno, vão ao banco, pedem-me dinheiro, não vão fazer nada, e metem-me dinheiro todo ao bolso, e o que é que fica no banco? Uma grande bolha imobiliária, que ainda hoje lá está, decorrente de empréstimos imobiliários, em que a garantia é um terreno que não vale nada. Atenção que isto não aconteceu no São BPM. Aconteceu no BPM, aconteceu no BES, aconteceu na Caixa Geral de Postos em 2011, empréstimos que foram dados sem garantia. Perguntaram-lhe-lhe, então o que é que se passa? A justiça não interveio? Obviamente toda a gente sabe que não, mas há uma bolha imobiliária hoje gigantesca que decorre deste facto. E portanto, é com este tipo de operações que nós criamos uma dívida privada gigantesca. Este é, enfim, face ao que eu tentei expor, talvez o maior constrangimento da sociedade portuguesa pelas consequências dramáticas e tentei expor. Empréstimos. Obrigado. Obrigado.